Quem não gosta de comer pizza? Elas são saborosas, crocantes e possuem uma diversidade de sabores que agrada a qualquer paladar. No workshop de pizzas artesanais, os estudantes da Ux tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa. Tá bem legal, é fácil, é tranquilo, ele explica bem direitinho, daí não tem erro. Tá legal, a experiência é válida, como a gente come bastante pizza e é bastante interessante a gente aprender a fazer a nossa massa, então a experiência tá sendo bem legal. O workshop faz parte da semana acadêmica do Centro de Ciências Sociais da Ux. Vander, que é estudante de gastronomia, teve a missão de ensinar o que aprende no dia a dia de sua formação. Nós vivemos em constante aprendizagem e conseguir transmitir isso para os outros é bem proveitoso. E o resultado de tudo isso foi muito aprendizado e pizzas deliciosas. Até mesmo a produção pôde aproveitar e tirar uma casquinha. Música 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 Música